Para muitos, não há maior alegria e felicidade do que formar uma família e ter filhos. Às vezes, mesmo quando estes são desejados, você pode fantasiar sobre o número de filhos que terá, o nome que será dado e o sexo deles. Mas, infelizmente, as coisas nem sempre acabam como desejamos. Roy e Bernita Rogers, de Kansas City, Missouri, nos Estados Unidos, tiveram o sonho de formar uma família grande. Mas, infelizmente, esse sonho parecia muito difícil de se realizar. Depois de vários anos de casamento, eles suportaram a perda de três bebês prematuros. Ficaram devastados, mas não conseguiram perder a esperança pelo que mais desejavam na vida. Para resistir ao vazio de não poder engravidar, Bernita adotou um gatinho preto para lhe dar todo o amor que tinha. Ela precisava de um consolo e encontrou nele. Seu nome era Meia-noite. O gatinho não só se tornou um membro importante da família, como marcou o início de algo maravilhoso que estava prestes a acontecer. Meia-noite, estava pouco tempo com a família, quando Bernita engravidou novamente. Felizmente, desta vez, as coisas se tornaram diferentes e em favor do casal. Bernita recebeu toda a atenção médica necessária para que tudo ocorresse bem e foi assim que, depois de nove meses, ela deu à luz a uma linda menina. Bernita decidiu nomear o bebê de Stacey. Felizmente, ela e Meia-noite tinham uma grande conexão. Os pais estavam convencidos de que eles se tornariam grandes amigos. O gatinho se tornou protetor do bebê. Em uma ocasião, o bebê mostrou sinais de não se sentir bem. Então, os pais a levaram ao médico, que lhes assegurou que era apenas um resfriado e não havia nada com o que se preocupar. Quando chegaram em casa, colocaram o bebê no berço e deixaram a babá eletrônica perto dela, para o caso de ela chorar. Meia-noite, estava por perto. Poucos minutos depois, quando estavam no primeiro andar da casa, ouviram um choro de cortar o coração e muito incomum, vindo da babá eletrônica. Foi um grito terrível, um grito que nos fez pular das cadeiras e correr lá pra cima, disse a mãe. Ao chegar ao quarto de Stacy, os pais perceberam que ela estava lutando para respirar. Sua pele começou a ficar azul e levaram-na à emergência rapidamente. Lá, lhes foi dito que ela tinha sofrido uma insuficiência respiratória completa. Com o tratamento, Stacy conseguiu se recuperar pouco a pouco. Os médicos garantiram que se não tivessem percebido a tempo, as consequências teriam sido fatais. Felizmente, meia-noite os alertou a tempo. Embora muitas pessoas tendam a se afastar dela por acharem que traz azar, esta gatinha é incrível e uma heroína. Às vezes, nos esquecemos que os gatos sentem coisas que nós não fazemos ideia. Muitos pensam que os gatos são seres egoístas e eremitas, incapazes de dar amor. Mas isso não pode estar mais longe da realidade. Os gatinhos são muito inteligentes e amorosos. E esta história prova isso. Não deixe de ativar o sininho para não ficar de fora das novidades que postaremos aqui. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar o like nos vídeos que você assistir. Se você é novo, se inscreva para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado!